Não leve a mal, eu te xinguei e era contra o Imperial Não leve a mal, eu te xinguei e era contra o Imperial Zayu, não leve a mal, eu te xinguei e era contra o Imperial Consegue aí aqui o Zayu pra Deliro, consegue Mais uma aqui o Zayu, Alistar vai